Música Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema O assunto hoje é Gui de Ergo Del Toro por causa da estreia do filme Círculo de Fogo Ou Pacific Rim, que é o nome muito melhor Eu sou Rodrigo de Oliveira, goleiro do Robledo Milani e Renato Cabral Quem tá com expectativa pra ver o Transformers do Guilherme? É uma pergunta boa Eu vi o trailer e realmente o trailer não me chamou muito a atenção Porque me parece realmente um Transformers do Guilherme Del Toro Mas as críticas que tem saído lá da gringa, né? Que já viram o filme, as poucas pessoas que já viram o filme na verdade Estão dizendo que é muito mais que isso Tem coisas mais, sabe, em jogo É engraçado porque realmente deve ser muito mais que isso Porque as críticas estão bacanas, né? Estão recebidas no YouTube Porém de público, o filme custou quase 200 milhões E foi um grande fracasso, né? Enricadou 30 no primeiro final de semana Ou seja, não vai se pagar E já entrou pro rol dos grandes tropeços desse ano Ao lado ali do Cavaleiro Solitário, do Johnny Depp Do Depois da Terra, do Smith E do ataque do Channing Tatum São os quatro grandes fracassados do verão norte-americano É da Warner, né? É o lançamento da Warner Sim, aliás, é uma das últimas produções junto com a Legendary Pictures, né? Que agora tá saindo da Warner e vai entrar agora pra Universal Então eles já estão meio que dando um adeus numa nota meio triste, né? Porque eles, claro, fizeram a produção do Homem de Aço também Os desenhos também, né? É, os exercícios sempre são poucos, né? É, e o Guigiano Doutor, o último filme dele havia sido feito O 2008, o Hellboy 2, né? O Exército Lourado Cinco anos, né? Que custou relativamente pouco, né? E faturou bacana Foi um bom sucesso E antes disso ele vinha do Labrino do Fauno Que foi indicado ali a 200 Oscars, tudo, premiado Um filme, o filme ganhou, né? Três categorias, se não me engano Direção de Arte, Fotografia e Maquiagem E concorreu ao filme estrangeiro Que é um belíssimo filme, né? Um filme realmente muito bom É boteado pra adultos, né? Na verdade Exatamente E nesse período aí de cinco anos O Doutor se envolveu em vários outros projetos, né? O próprio The Hobbit Que ele quase foi o diretor Acabou sendo um dos produtores A série Kung Fu Panda Desenho da Imada, a produção é dele Então tem vários outros projetos que ele tá se envolvendo Várias séries de TV também E nesse meio tempo surge o Pacific Rain, né? Como uma preciosidade Aquele que ele realmente assumiu pra dirigir e tal Se a expectativa realmente era muito grande Um filme com um orçamento altíssimo E tem esse tropeço aí Na verdade é É o olhar de Hollywood Em cima daqueles seriados japoneses Que a gente todo mundo conhece Da época de criança Aquela coisa do Changeman, do Jaspion Aqueles monstros enormes Ou o próprio Godzilla também, né? Aqueles monstros enormes que surgem E tem que ter um robô pra eliminar aquele monstro No caso dos Power Rangers Sei lá, dos Changeman Eles se uniam e faziam aquele robô Pra poder bater no monstro Essa é a versão de Hollywood pra isso Megazordes do Guilherme É, e eu não sei o quanto isso funciona Eu até acredito que deve ser uma história Muito mais com peso Do que um Transformers da vida Mas não sei se vai funcionar ou não Vai chegar lá nos cinemas Aqui no Brasil A gente vai poder curtir É engraçado porque Estou olhando a filmografia do Doutoro Basicamente ele sempre trabalhou Com orçamentos mais limitados Sim E abusando da criatividade, né? Sempre filmes muito criativos Muito horror E logo agora ele resolve fugir do tom e Volta, vamos trabalhar com Pouca grana Não, porque um projeto da vida dele Que ele sempre quis fazer E acabou sendo cancelado Foi aquele Das Montanhas da Loucura, né? Que é um livro do Lovecraft Que ele estava já com o roteiro pronto Já preparado Com orçamento Mas era um filme Um pouco mais pesado Porque tinha que ser Um assessor de 18 anos Já é um limitador, né? Para Hollywood Porque é um filme caro E com uma assessora alta E quando saiu Prometeus Prometeus do Ridley Ele tinha muitas ideias Do Lovecraft Então ele acabou cancelando Esse Montanhas da Loucura Para um próximo momento Mas depois dessa resposta Do Pacific Rim Que foi meio Sabe? Com controverso Com controverso Então eu acho que Montanhas da Loucura Vai demorar ainda um pouco mais Ainda para sair Mas eu sei que é um filme Que para quem gosta De literatura fantástica E o Guilherme Doutoro É um diretor De cinema fantástico É um filme Que o pessoal Está esperando Não é Você falou Hollywood Cinema fantástico Ele meio que se achou Nos Estados Unidos Porque como o produtor Estava falando Kung Fu Panda Poxa A gama de filmes ali O Hobbit Ele está também Eu acho Alguma coisa O Mama Ele foi Toda essa série De filmezinhos De baixo orçamento De terror Que foram um ótimo resultado Que um bom exemplo É o Orfanato Exatamente É um filme muito bom Ainda feito na Espanha Muito bacana E recentemente A gente teve tanto o Mama Quanto também O Não Tenha Medo Escuro Com a Katie Holmes E o Guy Pearce São filmes que custaram Muito pouco Não foram assim Olha que grande história Mas arrecadaram Muitas vezes o seu custo Acabaram se compensando Tranquilamente E que mostra Que realmente Sem fundos Eu acho que o doutor Não vai ficar Não Isso certamente não E até é interessante Lembrar também um pouco Do começo A carreira dele O primeiro filme dele Que foi Cronos Nos anos 90 Que já tinha O seu ator fetiche Que é o Ron Perlman Que fez Que tá no Círculo de Fogo Quase foram os filmes dele Eu não sei Acho que o Abrito do Fauna Acho que ele não tá Não Mas quase foram os filmes Ele tem algum papel Pequeno pelo menos Cronos era um filme Que era um lance Meio de um sujeito Que ganhava vida eterna De uma forma estranha Ele virava um vampiro Um sujeito meio vampiresco Na verdade O Cronos Depois ele fez Mutação já em Hollywood E Mutação Um filme que eu vi Em VHS Nem lembro de nada Do filme Eu lembro que tinha Um bicho estranho No filme Que já vi que me lembro A Mutação foi engraçada Que exatamente Que o filme que veio Como lembrou o Matheus Bonetti Que tá aqui Do nosso lado É um filme que foi feito Logo em seguida A Mira Sorvino Quem é Mira Sorvino Hoje em dia? Mira Sorvino Ter ganho o Oscar Por Poderosa Afrodite Do Woody Allen Ou seja Ela estava bem em alta Ali naquele momento E ela conseguiu Dar o aval Pra sair o projeto Do Deltoro Mutação que é Sobre uns insetos gigantes Aqui nos metros De Nova York O filme realmente É bem diferente É O Woody Allen Até E teve quantiações Teve Mutação 2 Sem o Deltoro Sem ela Ele falou Esse foi um filme Dos Weinstein E ele teve Muita pressão Do estúdio Por isso que ele diz Até que aquele filme Mutação Ele até nem Considera muito Como um filme Da filmografia dele Porque ele não teve A palavra final Várias coisas Então O final até O final Era um final drástico E quiseram botar o final feliz E tal E ele meio que Andou depois pra isso Mas ele fez Blade 2 Também Que pra muitos É o melhor filme Da trilogia Do E que mostra esse apreço dele Pelos personagens Só em quadrinhos Pelos super heróis Que depois ele acaba Lançando Ou retomando No Hellboy É o Hellboy Que pra mim É um filme muito bacana Tanto o 1 quanto o 2 O 2 é um pouco melhor Acho Mas os dois filmes São muito doidos Porque o Hellboy Eu lembro quando saiu É um filme como Você falou Muito barato Nos Estados Unidos Ele rendeu legal Ele se pagou E ainda rendeu uma grana E a continuação Ficou meio stand-by Demorou um tempo Tem um intervalo Meio grande Até entre os dois filmes Esse é o último Acho que é o que? 2008 2008 2004 2004 Poxa Pra herói 4 anos É É bastante Atualmente A gente não vê um filme Com um intervalo assim Tão grande Eu não sei se teremos Um terceiro Se passa a demora Toda Acho que não vai fechar A trilogia É No MDB Tá ali Que tá em fase de produção Uma pré-produção Porque na verdade O filme Ele tá nas mãos da Sony E a Sony Ela tá Sabe Disturbeando Na hora de botar Um Hellboy 3 Ano passado O Hulk Perlman Ele se vestiu de Hellboy Pra ir num hospital Porque a criança Ela é muito fã do Hellboy Então pra animar a criança Ele foi vestido Todo paramentado E na época A Sony disse Ah talvez a gente possa fazer Um terceiro filme Mas o próprio criador do Hellboy Ele fala Que não quer ver um terceiro filme Não sabe direito Se vai ter ou não Mas acho que seria bom Até pro personagem Ter um final E o Hulk Perlman Como o Hellboy Ele é muito engraçado É muito divertido O jeito que ele encara O personagem É o personagem da vida dele Talvez O Hulk Perlman Um ator que É um ator muito característico A gente vê Clássico Por exemplo O nome da Rosa Que ele faz Ou o Drive Drive Que fez um passado Recentemente É uma figura Assim que Não é um nome Que soa tão popular O Hulk Perlman Mas assim A partir do momento Que tu olha Tu não esquece mais Porque o rosto dele É bem marcante E ele é perfeito Como o Hellboy Ele realmente Muito bem O cara Assume bem o personagem E faz um casamento bacana Ele com o Del Toro Na produção De esses dois filmes E outro filme muito querido Na filmografia do Diabo O Del Toro É Espiria do Diabo Que é um filme espanhol Também Que teve até Uma mão do Pedro Almodovro Ali na produção Quem não sabe O Del Toro É mexicano Ele é mexicano É engraçado Que o Labirinto do Diabo Do Fauno Por exemplo Ele concorreu ao Oscar De filme estrangeiro Pelo México Mas se passa Todo na Espanha Lá durante a guerra Bom E falando sobre elenco O Passive Cream Não tem nenhuma estrela Estava comentando A gente tem ali Por exemplo O Idris Elba Que é muito engraçado Até Do sucesso Que seria um personagem Que era Foi feito por Tom Cruise Era o primeiro Que era para ser Tom Cruise Que se envolveu Na produção Até o certo limite Até o momento Que por atraso De filmagens E tudo E essa demora Que teve Ele acabou Tendo que desistir E trouxeram o Idris Elba Quem não lembra Era o guardião De Asgard No Thor Ou seja O Ator que está Super em alto Também Foi cotado Bastante Para o 007 E só que o Idris Elba Ele é negro É quase 2 metros de altura Completamente oposto Ao Tom Cruise Que é baixinho Então você dá para ver Que realmente o personagem Não é tanto pelo ator Em cima Mas em função da história Que na verdade É sobre esses gigantes E os grandes protagonistas Do Círculo de Fogo A gente tem o Charlie Hunan Que há pouco tempo Teve com a Fuga Com o Eric Bana Teve o A Tentação Também Com o Eric Eu acho que ele é Bem mais ou menos Na verdade Mas ele é muito popular Agora pela TV Ele está com esse seriado Os Sons of Anarchy E ele está Ele despontou ainda A criança Do Queers Folk Inglês E agora ele está Com esse outro Vieira Todo mais heróico Cheio de tatuagens E fortão E tal Então pela televisão É que ele está Mais por aí Para buscar a audiência Do filme E a Rinko Kikuchi Que é a japonesa Do Babel Safadinha Safadinha Do Babel Ela foi o primeiro Filme de destaque Dela E ela foi até Indicada ao Oscar Para uma atriz coadjuvante Para o Babel E desde então Ela não fez mais nada Notável Então ela também Do Babel Que é 2006 Ela se vai quase Dez anos Círculos Ou oito É que é bem Na verdade As estrelas Do filme Círculo de Fogo São os robôs E os monstros E os outros São coadjuvantes Meras coadjuvantes Para aquelas destruções Eu levanto isso Porque a gente colocou Que o filme Foi um fracasso Então infelizmente Às vezes nos Estados Unidos Para um filme Conseguir uma boa bilheteria Algumas coisas são feitas Por isso eu acho Esse primeiro contato Com o Tom Cruise Para o filme Ter uma maior arregadação Ele tem uma história Já Essa coisa de ficção científica Esses robôs Essas coisas todas Não tem nenhuma Coisa ali Digo Que chama a atenção Apesar do filme Ter a sua profundidade A gente não está aqui Estou me vendo o filme Engraçando Só te interromper um pouco O Rodrigo Engraçando como eles Mesmo assim Com esse tropeço enorme Gigantoso Hollywood segue investindo Nesse tema No ano que vem Nós vamos ter uma nova Versão do Godzilla Novamente com o elenco O Juliette Binoche O Aaron Johnson Do que quer Realmente só correndo Para fugir do monstro Que vai estar dentro da cidade Eu quero ver O Juliette Binoche Nesse filme Mas é legal Para a gente Encerrar aqui O videocast É um pouco Do Espinha do Diabo Que a gente falou Rapidamente aqui E o Roberto Diz que gosta muito Desse trabalho Do Del Toro Eu acho que é um dos É um filme feito na Espanha Também É um grande filme Do Del Toro É um suspense Meio sobrenatural Também Tem esses elementos Tem lápis de orfanato O orfanato tem lápis De Espinha do Diabo Foi Espinha do Diabo Em Hollywood Ele vai fazer O Espinha do Diabo Na Espanha E que é um grande filme Tem a Marisa Paredes Que está excelente É uma atriz Amor Valeriani A gente está comendo Do Almodóvar Tem um pouquinho Ali da apresentado Meio que pelo Almodóvar É Exato Uma padrinha Hoje é ele Que é a padrinha E os outros Então tu vê Como realmente O tempo muda E o status dele Vai crescendo Principalmente depois Da consagração Com o Labirinto Fal Então está aí Círculo de Fogo Chegando aos cinemas www.papocenema.com.br Crítica de vários filmes Do Guilherme Doutor E claro Do Círculo de Fogo Também Que é a grande estreia Do final de semana Grande abraço a todos E até a próxima